Aqui na região central do município de Rolim de Moura foi registrado mais um grave acidente de trânsito, envolvendo uma motocicleta e também um veículo de passeio. O acidente dessa vez aconteceu aqui na região central, aqui nesse semáforo. De acordo com as informações, o motociclista seguia pela avenida 25 de Agosto, sentido aqui a pista de kart. Já o condutor do veículo seguia pela rua Curumbiária, sentido ao bairro Olímpico. E a motocicleta acabou se chocando contra o veículo. Até agora não se sabe ainda o que aconteceu, quem porventura avançou o sinal aqui. Porque aqui na região há um semáforo, porém ainda de acordo com a polícia militar, não se sabe precisamente se foi o condutor do carro, se foi o motociclista que avançou a via preferencial. O que se sabe é que com o impacto o motociclista acabou parando em cima da carroceria da picape, do veículo. Já a picape, ela veio parar aqui nesse local. Acabou se chocando contra esse poste aqui, que faz parte do semáforo aqui nessa região central do município, aqui no cruzamento da avenida 25 de Agosto com a rua Curumbiária. Ainda de acordo com as informações, o motociclista foi identificado como Vanderlei Gomes. E acabou sofrendo uma fratura no fêmur. E precisou ser transferido para a unidade hospitalar no município de Cacual, onde passará por uma cirurgia. É mais um acidente registrado aqui no município de Rolim de Moura. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.